Oi, minha gente! Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês cinco dos principais erros que as pessoas cometem por aí ao passar blush. Então, entrem comigo nesta brincadeira! Blush? Como é que é mesmo? Blush? Eu vi na internet que era assim. Vê. Ai, meu Deus. Que cara de criança com fép. Erro número um, portanto, gente, como vocês acabaram de ver aí no nosso videozinho. Passar duas rodelinhas assim de blush rosa. Parece uma criança com fép, parece que tu tomou ovinho, parece, sei lá, que tu correu meia hora. Realmente, esse não é o lugar e essa não é a cor de blush pra gente colocar em grande concentração aqui na frente. Tá, minha gente? Vamos lá. Ai, deixa eu passar um blush pra... Acho que é esse o lugar aqui mesmo, deixa eu ver. Vamos assim que eu aprendi, ó. Uhum. Tô pronta, amor! Gente, esse é um dos erros que eu mais vejo aí na rua, assim, que o pessoal comete, assim. O pessoal coloca o blush rosa vindo daqui até aqui embaixo, assim. Eu acho que é pelo fato de fazer aquele biquinho, né? Como a gente mostrou ali no vídeo. Aí a pessoa segue passando, passa, passa, passa. Quando vê, tá desse tamanho o blush, tá? Então, não é pra fazer isso. O blush, ele é logo abaixo aqui da maçã do rosto. Estão os quatro dedos de distância do nariz. Então, ele vem até aqui, mais ou menos. Então, assim, ó. Não é pra fazer ele comprido. E, principalmente, se tu quer dar profundidade pra esse lugar aqui, não usa o blush rosa. Usa o bronzer. Hum, tá meio bom. Agora o blush. Deixa eu ver. A Alice Salazar falou que era bronzer. É, vai entrar logo abaixo da maçã do rosto. Não é? Bronzer não tem erro. É. Acho que é isso mesmo. Falando em bronzer, né, gente? Bronzer muito forte também é um erro. Também é muito problemático. Mesmo que a cor do bronzer seja a minha preferida pra dar essa profundidade. Pra deixar a gente com aquela carinha de mais magra. Se tu exagerar, pode saber que vai parecer que tu ganhou a chinelada na cara. Vai ser toda... Nossa, é horrível quando a gente exagera demais no blush, tá? Pode acontecer com a gente mesmo. Até comigo já aconteceu em algumas vezes. A gente tá numa luz muito forte, passa. Depois sai numa luz mais fraca. Tu viu que tu colocou o blush muito forte. Então essa é uma dica boa pra passar bronzer no ponto. Usa uma luz boa. Principalmente a luz que tu vai ficar. Que tu vai conviver, entendeu? Então os refletores, eles deixam a cara da gente muito branca. Então às vezes por mais que tu coloque o blush, parece que tu não colocou o suficiente. Aí quando tu vai pra luz, a caca que deu, tá? Então cuida com a luz e cuida aí com a mão. Amor, vamos! Calma, calma que só falta o blush. Pera aí. Acho que é isso. Blush rosa em cima da maçã do rosto, né gente? Pra que isso? Isso não tem função nenhuma. Na verdade o blush rosa, ele serve pra dar um arzinho de saúde pra gente, né? Então o blush rosa vai servir pra quê? Colocou um bronzer aqui, afinou o teu rosto. Então o blush rosa, teoricamente, ele não é pra ir aqui. Porque ele tem a função de colorir o teu rosto. Ele não tem a função de dar profundidade. Então aqui. Colocou o bronzer e deu um toquezinho de nada. De um blushzinho rosa aqui, mais na frente. Agora, é pra isso que serve os blushes coloridos. Esses mais rosinhas, esses tons de pêssego. Deu a profundidade na bochecha, ficou mais magrinha. E deu um arzinho de saúde aqui. Eu até acho bonitinho, não acho. Não sou muito contra tu fazer isso. Agora, pegar e colocar um blush rosa em cima da maçã do rosto. É bem problemático, fica sem função. E tu simplesmente vai estar com a maçã do rosto rosa. Nossa, eu vejo mais. O erro número 5 é muito comum também. A pessoa dá um sorrisinho e vai, passa o blush, passa, passa e não aparece nada. Então a pessoa fica morta de medo de passar blush. E na verdade o blush é muito bom passar blush. É muito bonito. O blush tem uma função realmente muito importante dentro da maquiagem. É um dos produtos mais importantes que deixa a gente com aquela maçã do rosto mais saltada. Com essa parte aqui mais profunda, que é o que a gente quer, né? Ele deixa mais saltada porque a gente faz um contraste, entendeu? A gente deixa escuro aqui e ao mesmo tempo isso aqui clareia. Isso aqui vai pra cima. E isso que dá aqueles tons de maquiagem de revista, assim. Que tu te vira de lado e tu tá com isso aqui fundo e isso aqui mais pra fora. Então, não esquecendo, o blush ele é passado logo abaixo das maçãs do rosto. Aqui onde a gente tem essa profundidadezinha aí. Um bronzer aqui. E se tu gostar muito de um rosinha, de um pêssego, passa um pouquinho ele aqui na frente. Não esqueçam disso. Na verdade eu chamo de blush. Muitos maquiadores chamam de contorno toda essa função. Passar o bronzer aqui as pessoas chamam de contorno, tá? E é certo também. Só que eu chamo de blush pra ser mais fácil mesmo. Tá? Então, blush, bronzer aqui, blush, rosinha aqui pra dar saúde se tu gostar muito, tá? Eu não tenho muito esse costume. Porque eu não gosto muito, eu já sou rosa naturalmente. Então, eu quero, não gosto disso em mim. Mas se tu gosta muito de um blushzinho rosa, vai firme. Só aqui na frente. Tenha coragem, mas tenha coragem na medida também. Senão tu vai voltar pro erro lá do bronzer muito forte. Então, vai, vai na luz que tu tá. Vai numa luz aí na rua. Na luz que tu vai ficar. O ambiente todo pra ver se está na medida o teu blush. Cuidado pra não passar nada e pra não exagerar também. Tá, minha gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessas dicas, dessa nossa brincadeira. Espero que vocês se inscrevam aqui no canal pra receber vídeo novo. Quando eu faço vídeo novo, tu vai receber um aviso. Clica em gostei no vídeo. E aqui, ó, outros vídeos do canal que eu tenho certeza que tu vai adorar. Um beijo e até o próximo!